oi gente aí tudo bem com vocês é mas tá começando mais aqui vou fazer aqui para vocês uma resenha das nossas torneiras entendeu que a gente comprou para o apartamento pra começar vou começar com a torneira do banheiro a gente comprou essa torneira aqui pelo site do aliexpress ela custou 120 reais era uma torneira que a gente pesquisou bastante entendeu que nas lojas nas lojas aqui no brasil e a gente achou que ia valer mais a pena comprar pelo site é uma torneira bem bonita não sei se você já ouvi já viram desse modelo ela é toda de vidro toda cromada e essa torneira tem essa parte que dá para poder ligar a mangueira ela é toda de aço também toda cromada foi o mais uma aquisição que a gente que a gente queria muito o apartamento e graças a deus a gente conseguiu mais uma conquista nessa conquista que a gente tanto queria tem muito que falar dessa torneira não mas é assim a gente está muito feliz com a conquista entendeu ela é toda ela é ela é então na verdade é isso gente vou mostrar mas ela é mano comando né água quente água fria falou aí eu vou mostrar pra vocês aqui cuidado cuidado que essa é a minha joia e essa aqui é a nossa o nosso destaque da nossa cozinha entendeu e ela é uma que só viu essa essa torneira e lojas e ficou doido por causa dessa torneira pode ver que ela vem ela veio tudo bem muito bem embalada entendeu só para vocês terem uma idéia antes de eu mostrar ela direitinho para vocês como ela veio muito bem embalada entendeu vejam só essa é uma torneira gourmet entendeu ela vai ser o destaque da nossa cozinha a nossa bebê o nosso xodó entendeu também parte da da ligação dela toda em aço toda em nós entendeu o povo quer saber de valores onde foi comprado quanto custou ela foi comprar porque foi 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 muita muita a gente comprou muita coisa eu não me lembro de cabeça não gente então vamos lá essa americana você tá aí aqui tem uma outra coisa que não tem nada com o que zote 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 eletrônicos bem pra você foi comprado nessa loja aqui ó pelo site chegou direitinho chegou até antes do prazo entendeu é uma da se vocês que se vocês quiserem dar uma olhada uma pesquisada nessa nessa loja eles entregam no brasil todo entendeu é eu recomendo entendeu entregar até antes do prazo ela custou então se vocês vão se vocês vão até uma loja comprar essa torneira aqui vocês sempre vão ver essa torneira por valor de 900 e pouco na leroi na leroi na leroi de 1600 e 1200 a gente já chegou a ver dessa torneira por 2 mil reais 2 mil e pouco na leroi a de 75 centímetros de algumas em algumas lojas assim essa torneira comprada pelo site ela saiu no valor de 270 reais pra você falar que eu tô mentindo preço total bom não sei se vocês estão conseguindo ver aí 270 reais pela uma torneira gourmet maravilhosa vai tirando a caspa é um pouco pesadinha mas essa aqui o nosso bebê ela tô toda atrapalhada com a torneira não sei usar ainda bem ela é assim entendeu essa é a parte deixa eu tirar essa essa parte dela aqui serve pra quando você tem alguma coisa você deixa a louça pousando pousar na pia pra lavar no outro dia tem algumas coisas grudadas só que ela solta um jato de água forte entendeu ela serve pra pra você poder limpar também em volta da pia nas pedras de mármore como que a gente vai colocar lá em São Gabriel vai ser vai facilitar muito a vida da gente pra poder limpar e a parte da torneira dela vai ser daqui entendeu ela também é água quente e fria que a gente vai colocar lá no apartamento a parte do pra colocar água quente a gente já comprou também o aquecedor o aquecedor dela a gente já comprou também entendeu é ela não sei se deixa eu ver se eu tô conseguindo ver aqui então é ela é de um lado desse lado é água quente desse lado é água fria aqui você abre a torneira entendeu aqui você vai regular a quantidade de água que você quer que saia da torneira se bastante se pouco entendeu então é assim ela é toda cromada ela não enferruja e é o nosso xodó né acho que vai ficar lindo maravilhosa lá na cozinha o que vocês acham se vocês se vocês acham que vai ficar bonito deixa aí nos comentários aí embaixo pra gente é coloca aí pra gente nos comentários se vocês já viram dessa torneira se não se não se pelos preços pelos valores que vocês já viram dessa torneira então é isso gente a nossa bebê ela tem uns detalhes em borrachado preto entendeu muito bonito também é ela tem essa parte aqui em cima toda com essas voltas assim que deixa o design da torneira da torneira bem bonita entendeu essa aqui essa parte que sabe que eu mais gostei que o Max assim não é muito chegado em banho né quando ele quando ele tiver na cozinha lá que ele fica mandando ele tomar banho que ele não quiser tomar banho eu simplesmente quando ele tiver distraído eu pego isso aqui ó do jatão dele pelo menos vai ficar esse cheiro de 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 podre que ele fica né porque ele é assim ele vai trabalhar chega em casa com esse calorão que aqui no Rio de Janeiro faz ele não gosta de tomar banho que viada escroa por mais por mais por mais que por mais que pareça mentira mas é verdade esse calorão que faz aqui ele não gosta de banho ó não é mentira as pessoas que convivem com ele as pessoas do trabalho dele todo mundo sabe disso que ele é ele é um viado que não gosta de banho que viado escroa mas agora voltando pro foco do vídeo que as torneiras é assim gente eu tô tô muito satisfeito com as nossas compras tô satisfeito com a compra da da torneira por banheiro pra nossa torneira da cozinha é é o próximo vídeo vai ser sobre nossos lustros né que também já compramos ela então é isso gente eu quero que vocês terminem esse vídeo aqui com essa imagem aqui eu espero que fique na cabeça de vocês espero que vocês também comprem entendeu se você está aí construindo alguma coisa assim que vocês adquirem uma um produto desse tem 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 vários modelos dessa torneira tem 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 desse formato aqui que é em notes tem emborrachado tem tem várias cores branco vermelho é preto quando quando é emborrachado dessa torneira aqui só que não é com esses detalhes muda um pouco mas a gente preferiu essa tem um ferrugem ah não é é falou que não ferrugem tem uma ferrugem não é ferrugem não não gente é isso aqui porque ela está muito tempo guardada tem um sujeirinho aqui só se você passar um paninho aqui com com álcool aqui que vai que vai limpar então é isso gente eu vou vou encerrar essa resenha aqui ele tá rindo gente ó não ferrugem pode ficar tranquilo isso aqui é sujeira tá vou encerrar esse vídeo aqui hoje